Quem sou eu? Eu sou eu. Mas quem é? O eu é eu. Sou eu. Então você é eu? Não, você sou eu. Eu sou você? Não, você é eu. Mas se você é eu, então quem sou eu? Eu sou eu, você é você. Mas se você sou eu, então quem é eu? Você é você. Você não entendeu. Claro que eu entendi. Não, Bobo, você sou eu. Eu vou matar você. Porque eu vou matar você. Quem vai te matar é eu. Sou eu. Tanto faz. O importante agora é que somos nós.